O princípio básico nosso é o seguinte. Quanto pior a confusão, muito melhor a simplicidade. Então está tendo agora a confusão monetária, a confusão financeira, a confusão de trânsito, a confusão hospitalar, a confusão de medicamentos. Então, enfim, é difícil descobrir o caminho. Por isso a questão básica é a seguinte, é simplificação, simplicidade. É descobrir, desenvolver um pensamento mais simples, mais original, um sentimento e uma atividade física mais simples e mais eficiente. Não precisa ficar usando máquina, essas coisas. Coisa mais simples que dê para fazer em casa, dê para fazer de graça. Aliás, a casa tem que ser a melhor hospedaria, melhor hospital, a melhor casa de parto. É um centro de revitalização. Todo lar deveria ser assim. Isso é uma coisa que precisava ser resgatada. Porque atualmente já se entrega tudo para o sistema. Isso é o que vai complicando mais. Vai gerando muita confusão. Porque o sistema é sanguinário mesmo. Os próprios agentes do sistema acabam sendo vítimas do sistema. Ficam presos. Então, os funcionários de banco acabam sendo vítimas do banco. Médicos acabam sendo vítimas da medicina. Cientistas acabam sendo vítimas da própria ciência. Porque vai complicando demais. Nós temos que simplificar. E agora que está tendo confusão generalizada, precisamos procurar a faixa de rodagem. Para não sair no acostamento, não bater na pista da esquerda. Procurar uma faixa de rodagem não é para ser uma coisa rígida. Porque tem que seguir as curvas. O critério alimentar que a gente adota, inicialmente se chamava macrobiótica. E que foi sistematizada por um japonês chamado Jorge Osawa. Mas não é por isso que é uma dieta japonesa. Porque são leis, que ele chamou de princípio único, que são sete leis do universo. Leis que ele sistematizou. Que já estava na cultura oriental e universal. Não é porque a lei da gravidade foi descoberta por um inglês, que a gravidade é inglesa. Então, esse critério nosso alimentar também não é comida japonesa. Aliás, é preciso chamar a atenção, porque eu soube que aqui em Belo Horizonte já tem muitos restaurantes japoneses. Essa é a pior comida do mundo. É bom saber. Na falta do que comer, é melhor comer comida bem brasileira, arroz, feijão e bife, do que ir comer sushi. E isso é veneno mesmo. Comida japonesa, comercial, moderna, é veneno. Aquilo causa câncer mesmo. Por isso, o Japão é o país onde tem mais câncer de estômago. Aquele sushi que parece uma coisa inofensiva, delicada, bonitinha, tem quatro venenos terríveis. Um é arroz superpolido e parafinado. Por isso que é fotogênico. Aquele bolinho fica bem fotogênico, brilhante, porque é parafinado. E, além disso, foi superbranqueado. Os restaurantes só usam arroz importado. E todos esses arroz importados são parafinados e branqueados. Depois, usam ácido acético químico no lugar de vinagre. Porque vinagre não vai deixar tão branco quanto o ácido acético. Depois, açúcar. Muito açúcar. Em seguida, glutamato monossódico, chamado de adinomoto. Esse é o pior de todos. Nos Estados Unidos, os restaurantes orientais, agora, já tem placa na frente dizendo não usamos glutamato monossódico. Porque os americanos já estão sabendo do perigo que é o glutamato monossódico. Tem muitas pesquisas lá comprovando que afeta até os neurônios. Então, esse glutamato monossódico realmente é terrível. Nós estamos comemorando 100 anos de imigração japonesa. Minha mãe nasceu quando começou a imigração japonesa. Só que ela ainda ficou lá. Veio para cá com 20 anos. E, recentemente, ela está com 100 anos também. Comemorou 100 anos. E foi a madrinha da festa de imigração japonesa. Por quê? E também recebeu o título de cidadã honorária paulistana. Foi condecorado. Mas isso também não é só graças ao DNA, não. Porque em 1976, ela já estava com 60... Fazem 33, 32 anos atrás. Eu estava com 68 para 70 anos. Eu cheguei da Argélia, onde eu fui trabalhar como... Eu era arquiteto. Fui trabalhar na equipe do Oscar Niemeyer. Fiquei um ano. e lá a minha primeira mulher ficou muito enferma. E hoje eu tenho satisfação de dizer que reencontrei o doutor Apolo Herringer, que eu conheci lá. Ele nos ajudou muito. E ele, então, foi testemunha. essa primeira mulher estava definhando. Fomos até Paris. O Oscar Niemeyer conhecia o diretor do Instituto Pastel, o doutor Ildebrando. O doutor Ildebrando abriu lá o instituto para pesquisar tudo. Não conseguiram detectar nada. Foram para os diversos hospitais e também não resolveram o problema. Resolvi trazer de volta. Então, rompi com o contrato lá, com o Oscar Niemeyer e vim embora. Chegando aqui, encontrei minha mãe doente. Muito doente. Fazia já uns 20 anos que ela estava sustentando indústria farmacêutica. e médicos. E não resolvia. Volta e meia passava mal. Já estava com problema no estômago. Em geral. Porque também, quando ela chegou, quase não tinha, praticamente não existia nada da comida que ela comia originalmente. Então, aprendemos a comer comida misturada. Essa comida brasileira misturada. Mas, vendo ela nessa situação, falei assim, vamos fazer o seguinte, a Vera, que é a minha primeira mulher, também está muito doente, minha mãe está muito doente, vamos fazer o seguinte, vamos mudar o estilo de vida. Vamos simplificar. Vamos, primeiro, parar de consumir medicamento, vamos mudar alimentação. Aí começamos a alimentação baseada principalmente em cereais integrais, legumes, verduras e algas marinhas. Isso aí simplificou. E aí, as duas se recuperaram. então, a minha mãe está com 100 anos. Lúcida, quando ela recebeu a condecoração, fez os vereadores ouvirem ela cantar três músicas. E nós tivemos que ir atrás dela, porque, senão, ela não ia parar. mas isso graças a essa correção da alimentação. Porque está uma confusão geral no aspecto de alimentação. Essa que é a principal fonte de doenças. Todas essas doenças crônicas, câncer, Alzheimer, Parkinson, mesmo diabetes, é questão de critério alimentar. Se não tiver um critério alimentar, não adianta. O vice-presidente José Alencar, que é mineiro, milionário, faz dez anos que ele está lutando contra o câncer. Poxa, se dinheiro resolvesse, já devia ter resolvido. Certa ocasião, ele entrou no hospital para tirar uma vesícula e pegou a pneumonia. Porque, realmente, o hospital, agora, é um centro de convenções de vírus e bactérias. é uma coisa meio louca, concentrar todos os doentes no mesmo lugar. Porque todo tipo de vírus e bactérias ficam lá no ambiente. Então, a pessoa entra com uma unha encravada, pega pneumonia, pega meningite, é perigoso mesmo. Não que a gente rejeite o hospital ou a medicina. Isso também é importante. Mas, tem que ser usado como guincho para automóvel. Não vai andar sempre com guincho, não. Tem que ter autonomia. caso para guincho é caso de acidente. Então, quando a pessoa perde o autocontrole, tem que ir para o hospital mesmo. Mas, na medida do possível, tem que procurar desenvolver o controle da vitalidade em casa. A melhor comida é a comida da mãe. Da mãe consciente. Porque a mãe que enche os filhos de guloseima, de carne, de queijo, está terrível. Aliás, essas doenças degenerativas todas, a principal origem é excesso de proteína e gordura animal. Essa semana mesmo, semana passada teve um congresso onde foi apresentado diversas pesquisas sobre a relação entre diabetes e gordura. Diabetes e ovo. Consumo de ovos. Finalmente. Porque quando se fala em diabetes, em geral, só se fala em açúcar, isso é controlar a glicose, taxa de glicemia. E não é, não. O principal causador da diabetes são produtos de origem animal. porque isso é que dá vontade de comer doce. Então, não adianta falar assim, se a pessoa está comendo churrasquinho, comendo linguiça, o caol daqui, carne, ovos e linguiça, terrível. ouviu? Arroz, ovos e linguiça. O arroz está encaixado aí, bem escondidinho. Então, mas até por aqui em Minas, existe dentro da cultura mineira uma sabedoria já embutida. por exemplo, a tradicional sobremesa mineira tem nome de uma tragédia. Romeu e Julieta. Não é, não? Morre todo mundo. Então, foi muito bem descoberto esse nome, porque realmente gordura, proteína e gordura animal com açúcar, isso aí detona qualquer um. Realmente, o princípio básico é consumir o mínimo possível de produto de origem animal. Isso não é uma coisa religiosa, viu? Mas é uma coisa assim, confirmada desde a antiguidade. A questão de consumo de proteína animal tem que ser eventual. Agora é todo dia. Tem gente que não consegue ficar um dia sem comer carne, um dia sem comer ovo. Isso é loucura. A coisa básica é alimentação fundamental são cereais integrais. Por exemplo, os incas, que é um povo aqui dos Andes, que foi o povo que dominou todos os outros povos indígenas. Eles já percebiam esse critério alimentar. e também tinham noção de efeito de cada alimento. Eles consumiam principalmente quinoa, que é um cereal. Cientificamente não é considerado um cereal, mas é quase que um cereal. É um grão. O principal alimento deles era quinoa, que é difícil de ser produzido. Acima de 2.800 metros de altitude em plataformas, lá nos Andes. Quer dizer, é uma coisa tanto para quem produz quanto para quem consome, quinoa fortalece. Interessante. Então, os incas dominantes consumiam quinoa, quinoa, amaranto, quichia, e para os povos dominados, eles davam coisa que é mais fácil de produzir, milho e mandioca. Mandioca é fácil de plantar, não é? Mas é, também é muito perigoso. Mandioca enfraquece muito. Mandioca, por isso, pode ver, todo mundo diz assim que vida natural é que é vida saudável. Então, mas por que que as indígenas, as índias, com 13, 14 anos, já estão com o seio todo caído? Aí as pessoas falam, porque não usa sutiã? O que que é isso? Isso é consequência de mandioca. Porque tem muita coisa tóxica, não é? Por exemplo, arsênico, arsênico, que faz veneno para a rata. É arsênico mesmo, tem muito arsênico. arsênico, 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 Então, já tem pesquisas aqui em universidades lá do Nordeste, confirmando que a mandioca é tóxica, enfraquece muito. Não que não se, não possa comer nunca, não, mas quanto menos melhor. então, mesmo essa questão da longevidade, essa longevidade japonesa já vai virar mito, porque não vai existir mais. Essa longevidade é da geração, são da geração, gerações que nasceram antes da guerra, que tinha ainda uma cultura baseada em uma alimentação saudável, principalmente arroz, legumes e verduras, algas e, eventualmente, peixe. com o fim da guerra, os americanos, os vencedores, levaram ajuda humanitária, que consistia em leite condensado, açúcar, carne enlatada, aí começou bagunçar tudo. Então, essa geração pós-guerra já não vai chegar a esse índice de longevidade. É interessante que, por exemplo, dentro do Japão, onde tem maior índice de longevidade é a ilha do sul, no Japão, chamado Okinawa. É onde minha mãe e meu pai nasceram. Isso lá no Japão, quer dizer, já, a média japonesa já é mais alta do mundo, de Okinawa é mais alta do Japão. Mas, também, foi lá que os americanos abriram a base militar, que mantém até hoje. E os soldados americanos distribuíram aquelas porcaria todas. Agora, a geração nova, está tudo enfraquecida. As crianças já não têm maxilata, cabelos, dentes. É muito comum aqui também, está acontecendo isso. Tem que arrancar dente de criança, porque não cabe, encavala tudo. Por quê? não sabe mastigar. A mãe não ensinou a mastigar. Só come comida fácil de engolir. Pode ver pão. Pão integral é a coisa mais consistente. Bem feito, não pão integral industrializado que vem por aí. um pão original, mesmo pão italiano, é mais consistente, precisa mastigar. Agora, mesmo os supermercados vendem, tem padaria. Antigamente, o padeiro em padaria entrava 11 horas, 10 horas da noite, o pão saía 6 horas. Agora, os funcionários, os padeiros de supermercado entram às 6 horas, 7 e meia já tem pão. Porque aquilo é puro fermento. Incha na hora. Não tem processo de fermentação. Então, esse pão branco não dá mais para consumir. Porque é pura química. Então, o princípio básico é mastigação. Mastigação e salivação. Salivação ainda é principal. Tem que salivar bastante. Por isso, é importante educar a criança desde a época de bebê. Eu tenho três filhas. Essas três filhas nasceram em casa. Quem recebeu fui eu. Quem cortou o cordão umbilical fui eu. Quem deu o primeiro banho fui eu. Parto não é doença. É uma coisa para ser feita em casa. E homem precisa assumir responsabilidade sobre o que fez. na hora do bem bom. Na hora do bem bom, não chama ninguém para ajudar. Na hora da consequência, leva para a maternidade e entrega para fazer cesariana. Que coisa absurda. Então, mesmo o bebê, primeiro, não deve dar de mamar logo no início. Isso é um princípio básico. Nós vamos fazer isso a vida inteira. Primeira coisa, tem que eliminar o mecônio, que é o cocô do bebê. Se começar a mamar antes de evacuar, com certeza vai ter complicação intestinal. mas todo mundo faz coitadinho, coitadinho, já põe no peito da mãe. Tudo errado. Pelo menos tem que ficar 24 horas em jejum. Porque vai dormir também. Está cansado, enfrentou a luta para passar pelo túnel, reclamando do aperto, tudo isso. Então, precisa descansar. Aí, nessas 24 horas, elimina todo o mecônio. Então, o intestino fica limpo. Agora, pode mamar. E aí, mama com vontade. Porque nessas 24 horas, também, já começa a treinar os gestos, o movimento da boca. Começa a aprender a salivar. Aí, quando começa a sugar, sai mesmo. Mama bem mesmo. Então, é isso, também vale todo dia é renascimento. Cada dia, um dia, é um renascimento. Então, primeira coisa, eliminar as fezes antes de comer. Porque, assim, vai assimilar melhor e vai ter bom humor. o povo também já registrou essa relação. Pessoa que não sabe fazer cocô é chamada de enfesada. Enfesada é uma pessoa irritada. Mas por que chamada de enfesada? É porque não sabe fazer cocô. Tem merda na cabeça. não é assim? Então, tem que eliminar primeiro. Se elimina, agora pode absorver melhor. E também, na medida que o bebê, quando completa, quando começa a nascer os dentes, já pode começar a dar um outro alimento além do leite materno. Então, não se deve dar mamadeira. se for um caldo de arroz, por exemplo, a mãe tem que segurar a criança no colo, pegar uma colher, oferecer para o bebê? Não. Põe na própria boca. Saliva e entrega para o bebê. Isso, além de ter agentes imunológicos, faz com que o bebê aprenda a olhar a boca da mãe. Porque aí que é a fonte. Então, o bebê também começa, quando a mãe coloca a colher da papa na boca, a criança já fica olhando, já fica esperando, já fica salivando. E assim vai acostumando, sempre a olhar a boca da mãe. E é assim também que o bebê vai aprender a falar. Atualmente, as escolas de educação infantil, todas têm que ter fonoaudiólogos. Porque as crianças têm problema de falar. falam. Por que tem problema de falar? Porque a mãe sempre falou de costas. Lezinho! Nunca falou de frente. Nunca comeu em frente. A criança não aprendeu a olhar para a boca da mãe. Então, não sabe os movimentos. Pior ainda, a mãe, para ficar livre do sapeca, liga a televisão. Que é tudo dublado. Então, o movimento da boca não corresponde ao som. Por isso que a criança fica confusa, porque vai fazer o movimento da boca, mas sai outro som. isso é realmente terrível. Realmente, televisão para criança pequena é terrível. Não deve deixar. Minhas filhas só começaram a ver televisão depois de 12 anos. Antes, tinha um aparelho de TV em casa. Um aparelho queimado. Porque assim, falam assim, tem televisão na sua casa? Tem, tem. Tem televisão. Porque é criança, não sabe o que é. Mas tem aparelho de televisão. Então, ficava satisfeito de ter aparelho lá, mas nunca ligava. Só com 12 anos começaram a assistir TV. Mesmo assim, já é problema, porque aquilo é viciante. E aquela estética de TV é terrível. é que gera muita confusão. Nós precisamos de simplicidade. A base de tudo é simplicidade. Tanto na maneira de vestir, na maneira de comer, na maneira de falar. Buscar mais simplicidade. longevidade. Esse que é o segredo da longevidade. É a procura de mesmo a alimentação cotidiana ser mais simples. Uma alimentação baseada principalmente em cereais integrais. Melhor de tudo é arroz integral. inigualado. Ou quinoa, ou amaranto, ou trigo sarraceno. Sarraceno. Agora, o trigo comum que faz a farinha é um problema. Também. Interessante é que agora todos os alimentos industrializados que se vende nos supermercados, mercearias, vem escrito não contém glúten. Por que isso? Porque existe uma epidemia nacional alérgica a glúten. isso é consequência de consumo de várias gerações de farinha de trigo branca. Ninguém fala isso. Só diz não contém glúten. Mas a origem dessa epidemia é alérgica é consumo de farinha de trigo branca. Tudo aquilo que é muito moído, muito refinado, tudo que é refinado, muito refinado, é problema mesmo. E farinha de trigo branca, isso acaba gerando disfunção renal, disfunção na bexiga. Então, dá para usar, mas também moderadamente. Então, agora, alimento principal é cereal mesmo, arroz, legumes e verduras. E alguma leguminosa. Então, tradicionalmente, aqui no Brasil, a alimentação básica era arroz e feijão. Arroz e feijão que era a coisa básica, cotidiana. Agora, não, é tudo invertido. Tem carne todo dia. A principal injeção diária tem que ser de carboidratos. e não de proteína. Antigamente, mesmo na alimentação comum, um sanduíche era simples. Tinha uma salsicha ou uma fatia de queijo, uma coisa assim. Agora, quando se vê os hot dogs, os sanduíches, os hambúrgueres que tem, o pão, é o carboidrato, virou só guardanapo. Não é não? É só para não sujar a mão. Lá, em São Paulo, tem o mercadão lá, municipal, que tem um sanduíche de mortadela com 250 gramas, não, 350 gramas de mortadela. você imagina, nem cabe na boca. 350 gramas de mortadela. Então, essa inversão é que está confundindo tudo. O principal alimento do ser humano é cereal. Isso, nos principais povos da antiguidade, foi assim, os que sobreviveram, os povos que construíram grandes civilizações, consumiam principalmente cereais. A carne era uma coisa mais para a festa, eventual. Mesmo aqui no campo, aqui em Minas, não se mata um frango todo dia. Agora, no supermercado tem frango todo dia, então a pessoa vai lá e compra o frango. todo dia tem frango, todo dia tem carne. Isso aí não é natural. Mesmo que seja bem escrito assim, carne orgânica, galinha caipira, vem em tudo supermercado. Tudo mentira. Tudo mentira. Porque, mesmo que fosse, isso não é assim, natural. Isso existe graças à tecnologia. tecnologia de manipulação de genética de animais para reproduzir mais rápido. Antigamente, um frango para bater precisava de seis meses. A sadia fabrica um frango em 30 dias. Fabrica mesmo, em 30 dias. Aí já dá para ver o que é esse absurdo. e agora o Brasil está exportando esse veneno para o mundo inteiro. Um dos maiores exportadores de frango é o Brasil. Porque aqui se desenvolveu muita tecnologia para isso. Mas isso aí só existe graças à tecnologia. Transporte, transporte rápido, frigoríficos. senão não daria para consumir carne todo dia, frango todo dia. E era assim também com camponês. Não dava para matar uma vaca todo dia. Matava uma vez por mês, aí depois chamava toda a vizinhança, dividia. aí não era uma coisa assim frequente, não. Base era arroz e feijão. Agora, o problema é o feijão também se consumir muito, também tem problema. Porque causa ácido úrico, produz ácido úrico. Tem um feijão que não causa ácido úrico. É o feijão azuki, redondo. É um feijão japonês redondo. Nos supermercados vende um, como se chama, chamando de azuki, mas é um feijão vermelho, mas é falso azuki, é compridinho. Esse é falso. O autêntico é quase que redondo. esse feijão azuki até, ao contrário dos outros feijões, dissolve ácido úrico. O meu irmão mais velho está com 78 anos e deu cálculo renal nele. Porque a família é grande e eu sou antepenúltimo, então é difícil para convencê-los. Mas sempre falando, eu já briguei muito, mesmo por causa da minha mãe, eu tive que brigar com metade da família, a outra metade me apoiou. E há sete anos atrás também tive problema, porque a minha mãe já estava boa, e acaba sendo convidada, vai para a festa, não sei o que, e os filhos que não entendem o critério, acabam levando comida que não deve, então, enfim, ela ficou doente, muito doente. Aí, primeira coisa, esses irmãos mais velhos chamam os médicos da família, cunhado, primo, não sei o que, chamaram, não sei o que, não, precisa fazer exame, não sei o que, eu fiquei só observando. Aí fizeram radiografia, ainda vai, ultrassonografia, endoscopia, eu falei, de jeito nenhum. Não, mas pode ser câncer do estômago, não sei o que, porque no raio-x aparece engrossamento da parede do estômago, porque ela estava com dores no corpo inteiro. Eu falei, não, agora não. eu expulsei esses irmãos da casa da minha mãe, briguei mesmo. Falei, pode deixar, eu cuido. Afinal de contas, já estava há mais de 20 anos cuidando do controle da saúde dela, não é? Aí, expulsei todo mundo que não quis concordar, depois chamei o restante da família. e foram meus sobrinhos, minhas cunhadas, os outros irmãos, para participar do processo de tratamento. Primeira coisa, controle alimentar. Nada de açúcar, nada de proteína animal, arroz integral, legume e verdura. e mais, acompanhamento 24 horas, porque ela tinha muitas dores, então 24 horas, sempre tinha uma pessoa de plantão. e fazíamos tratamento com mocha-bustão, que é o tratamento mais adequado aqui nos trópicos, que é tratamento pelo calor. Isso que concentra energia. E aí, também, compressas de gengibre, que alivia a dor. Então, isso tudo é coisa que pode fazer em casa. Então, aí, tem aqui em Belo Horizonte um centro, a escola de nutrição Fonte de Minas, na rua Guajajara, 619. Está aqui o representante responsável, o Hélio. Lá, vocês vão encontrar mais explicações, livros, e também pode assistir a aula de culinária. 619. Casa 9. Casa 9. Então, fala aqui. Porque esses exames invasivos provocam a doença que se procura. Porque, olha, o aparelho digestivo é muito sensível e é curvilíneo, tem muitas curvas. Se você enfiar um arame em um cano torto, em cada curva vai sair ferrugem. Não é não? Agora, o nosso tubo digestivo está cheio de curva, mesmo o estômago é curvo. Tem várias curvas. Quando se coloca a câmera, aquilo só está olhando para frente. Então, não está mostrando o que deixou para trás. Porque o problema é o seguinte. O estômago tem ácidos gástricos. Que se puser em contato com a pele, chega até a queimar. Mas por que não queima o estômago? A não ser as pessoas com gastrite. Mas por que não queima o estômago? Porque existe uma proteção. É um processo de revitalização constante. O aparelho digestivo produz constantemente uma mucosidade. Que é resistente químico, agentes químicos. Há ácidos estomacais. Há ácidos estomacais. Então, só que não é resistente a atrito. Então, qualquer coisa invasiva acaba ferindo. Já se sabe que 60%, 70% da população mundial tem no estômago uma bactéria chamada Heliobacter pylori. Que muitos dizem que é um dos principais causadores de câncer do estômago. Mas a gente convive com essa bactéria. Enquanto tiver mucosidade. Mas se acontece um ferimento na mucosidade, aí essa bactéria entra na corrente sanguínea. Chega na parede do estômago. Isso que é perigoso. Por isso tem que evitar endoscopia. Aliás, todos os exames invasivos. É claro que tem casos que precisa ser feito. Não é simplesmente rejeitar. Mas tem que evitar. Hospital tem que ser um lugar de acidentado. Agora, tem que tirar a carteira de habilitação para dirigir a vitalidade em casa. Isso é que eu preciso fazer. Tem que tirar a carteira de habilitação. Não vai ficar dando trombada toda hora. Toda hora dependente de guincho, de hospitais. Não. Tem que procurar tratar de maneira mais simples em casa. E é possível. Tudo é possível. Por isso o caso da minha mãe foi uma batalha dura. Nós levamos três meses para tratá-la. Mas depois de três meses, recuperou e está aí, com 100 anos. Baseado num critério simples, que é a alimentação. Baseado em cereais integrais, legumes e verduras. Então, é melhor evitar. Agora, quem quer vender, diz que é bom. Tudo é bom. Até produtos orgânicos. Os comerciantes, para vender, falam que é muito bom. Então, a pessoa também vai pela onda e acha que pode comer à vontade. E é bobagem. As pesquisas pegam e falam assim, olha, a brócolis é um excelente alimento para evitar problema cardiovascular, câncer e tudo. Agora, precisa comer todo dia? Isso é loucura. Ou, que nem vitamina C, o cientista lá, que era o mascate da vitamina C, dizendo que tinha que tomar bastante vitamina C, que aí dava proteção contra câncer. Ele morreu de câncer. Soja também. Todo mundo diz que soja é muito bom. É terrível. Se não souber controlar, se não souber preparar, esses leite de soja que se vende por aí, é tudo uma porcaria mesmo. Então, isso dá gases intestinais, incha a barriga e descalcificação. É que nem leite de vaca também. Agora também tem outra epidemia que é osteoporose. Está cheio de gente com osteoporose. Aí, a primeira recomendação da medicina, consumir bastante leite, que é rico em cálcio. Olha, eu não conheço ninguém que tem osteoporose que já não consumia leite, queijo, carne todos os dias. Vai comer mais ainda? Aí é que vai aumentar o desgaste todo dos ossos. Porque, exatamente pelo consumo excessivo, é que o organismo começa a eliminar o cálcio. É uma doença autoimune. O próprio organismo já começa a querer eliminar. Então, a soja também. Então, o problema é o seguinte. Olha, a soja, a melhor maneira de consumir a soja é soja fermentada. Os orientais desenvolveram ao longo dos séculos, porque eles perceberam a toxicidade da soja. A soja in natura é muito tóxica. Então, tem gente que pega a soja, bate no liquidificador, dá uma fervida e pronto. A gente está tomando uma super vitamina. Isso é um engano total. Primeiro que vai inchar a barriga só de gases. E vai dar descalcificação. Logo no início da plantação industrial de soja, em Santa Catarina, Paraná, Santa Catarina, ainda não tinha tantas indústrias para comprar a soja. Em que tal, começou a sobrar soja. Não tinha indústria de óleo, eram poucas lojas, poucas fábricas. Então, a soja ficou muito barata. Aí começaram a dar para os porcos. Os criadores de porcos viram nisso, assim, uma ótima ração. Baratíssima. Aí começaram a moer a soja, misturar com água e, sei lá, algumas outras químicas. E dar para os porcos. Que coisa. Os porcos realmente começaram a engordar. 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 Aí, depois de um tempo, nenhum deles conseguia ficar em pé. Porque estavam descalcificados. Então, a soja, assim, é terrível. Muito tóxica. Então, os orientais que desenvolveram mais a soja, descobriram técnicas para eliminar essa toxidez. Então, se usa em forma de tempero, como massa de soja, moço de soja. Agora, não é esse que vende industrializado também no supermercado. Isso também é tudo porcaria. E também o tofu, que é o queijo de soja. Que é um processo de preparação em que se tira o soro. Então, tira a toxidez. É, mas não deve dizer que a coisa é boa, então pode comer à vontade. Não. Tudo tem que ter critério. Não deve consumir muito, não. Não. Reposição hormonal? Então, olha, já existe agora pesquisa científica que está confirmando que o perigo da reposição hormonal química, que está causando mais problema do que está resolvendo. Agora, o problema aí, só tem esse problema de menopausa, essas disfunções, todos os sintomas, quem tem vida muito sofisticada. Alimentação complicada. Porque quem tem uma alimentação mais saudável, não tem. As mulheres que consomem cereais integrais, legumes e verduras como base, não têm esses sintomas de menopausa. Também, fruta parece natural. Todo mundo relaciona fruta com natureza. Vida natural. Mas, olha, não existe na natureza um terreno de um metro quadrado que tenha, ao mesmo tempo, jabutiabeira, mamão, melancia, morango, pitanga, tudo. Isso aí não é natural. Isso só no supermercado. Só na feira. graças à tecnologia. Lá em São Paulo, antigamente, na minha infância, se consumia melancia de dezembro a fevereiro. Depois não tinha mais melancia. Agora, tem melancia o ano inteiro. Por quê? Tem trânsito e tem frigorífico. Então, começa também com a produção, como tem o transporte, existe muito transporte agora, começa com a produção de melancia de Santa Catarina. Depois vai para o Paraná. Depois São Paulo. Depois vai subindo até chegar a melancia de Pernambuco. Então, tem melancia o ano inteiro. Mas isso não é natural. Então, não é uma coisa para consumir diariamente. Se observar a vida do camponês, eles veem aquele pé de goiabo, e estão comendo goiabo o tempo inteiro. Experimentam a goiabo e depois esquecem o pé. O camponês não consome fruta. Consome muito pouco. A fruta tem muito potássio. Não é proibido comer fruta. Isso não é religião. É que tem que saber dosar a quantidade. Porque a fruta é um dos fatores que causam problemas uterinos. Mulher que consome muita fruta tem tendência a ficar infértil. Ou de abortar. Quando engravida, a tendência é abortar. Eu tenho uma cunhada brasileira, ela é adventista. Então, ela casou com o meu irmão. Estavam lá, passaram um ano, dois anos, três anos, nada de filho. aí eu fiquei sabendo da história. É que cada vez, quando ela conseguia engravidar, logo abortava. então, ia para lá, para o artista, o ginecologista, acompanhando, e não dava. Até que um deles pegou e falou assim, olha, Isabel, faz o seguinte, você, faça a concepção, quando faz o teste, se estiver grávida, vem devagarinho, nós vamos te levar com cuidado, lá para o hospital de Curitiba, para costurar. Costurar placenta, costurar, para grudar lá. Coisa absurda. Eu falei, é o colo do útero. Falei, isso é loucura. Você quer ter filho mesmo, Isabel? Para de comer fruta, por uns tempos. Como mais cereais integrais, legumes e verduras. Ela tem isso, adultos agora. A flexibilidade depende da alimentação cotidiana. Coisas que contêm muita gordura e proteína animal, a tendência é entupir, enrijecer. Por isso que entope os vasos do coração. Por isso que causa hemorroida. Por quê? Por falta de circulação sanguínea. E excesso de fruta causa dilatação. Excesso de potássio causa dilatação. Pode ser também. Porque, como a pessoa já consome muito potássio, o organismo começa a eliminar todo o potássio. Também pode. Também. Tem que ser eventual. Consumo cotidiano de café é problemático. Então, essa coisa também de concentração industrial, de alimentos, é problema. Tudo aquilo que fica sendo supermanipulado, já perde. Melhor é a maneira mais natal, mais orgânica. não tão desintegrada, não tão refinada. Por que que, quando se isola certos elementos químicos que fazem teste com os animais, percebe que em determinados ingredientes tem algumas substâncias favoráveis. proteger o organismo, fortalecer a resistência imunológica, evitar entupimento de artéria, não sei o quê. Aí, o que que faz a indústria farmacêutica? Pega aquele elemento e concentra. desintegra do restante, desintegra do conjunto que tinha uma certa interatividade e passa a ter só aquele elemento desintegrado, concentrado. Aí já não funciona mais. porque o nosso organismo também tem inteligência, viu? Tem até um livro chamado Estômago. Na verdade, Aparelho Digestivo Segundo Cérebro. Porque o aparelho digestivo tem tantos neurônios quanto a cabeça. Então, percebe. quando não está intoxicado. Mas, mesmo assim, acaba criando mecanismo. Por isso que tem essas doenças autoimunes, são consequências disso. Como o cérebro não está funcionando, então, o Aparelho Digestivo e o sistema imunológico tentam encontrar uma solução. Então, quando tem muita concentração de toxina no organismo, começa a formar tumores. É como o lixo que joga embaixo do tapete. O câncer, na verdade, é uma tentativa do organismo de se manter vivo. Por que dá Alzheimer, por exemplo? ou Parkinson. Porque, como a pessoa consome muita proteína e gordura de origem animal, o próprio sistema imunológico fica confuso. E, quando vê a célula do organismo, já não sabe se é amigo ou inimigo. Essas são chamadas doenças autoimune. O próprio sistema imunológico destrói o organismo. consequência de excesso. assim? Então, mas não vamos ficar em problemas individuais. Dessas inflamações é consequência do intoxicado. A alimentação. Tem que começar por aí, senão não adianta. Olha, o organismo não pode produzir nada sem ter matéria-prima. Nenhuma fábrica produz nada se não tiver matéria-prima. Então, só forma quistos, cálculos, tumores, câncer, porque está entrando matéria-prima para isso. Se você suprime a entrada de matéria-prima, pronto. Já começou o processo de revitalização. Gradativamente. É claro que tudo isso exige um processo de auto-educação, reeducação. Por isso, também, precisa procurar pessoas que têm certa experiência. E livros também, certa literatura. Agora, também, mesmo livro está difícil, porque entra em uma livraria, tem tantos livros, tanta informação, que é terrível. só sobre diabete, então, tem milhares de livros, só sobre diabete. Recentemente, foi um médico, amigo dos meus irmãos, que ele é endocrinologista. E fez o livro, açúcar, amigo ou vilão? ele foi almoçar lá no nosso centro. Mas, em absurdo, viu? Passa o tempo inteiro falando sobre açúcar, açúcar, açúcar. Não fala nada de animal. O foco aí é questão de proteína e gordura animal. Isso é que precisa reduzir mesmo. mesmo no aspecto da ecologia mundial, se não parar, se não diminuir o consumo de carne, vai acabar com a Amazônia. E também com efeito, vai aumentar efeito estufa. Só os gases que os bois soltam, já é terrível. Todo esse desmatamento que está acontecendo é consequência do gado. que está se consumindo demais. Tem mais cabeça de gado do que gente. Tem mais cabeça de gado do que gente. Imagina a área que um gado ocupa. Para um gado crescer solto, precisa de um hectare para cada um, para cada cabeça. Um hectare dá para produzir arroz para 15 pessoas. E um hectare para criação de boi só dá para uma, no máximo duas pessoas. Para quem está consumindo carne mesmo, como alimentação cotidiana. então, essa população do gado é consequência do consumo. Muita carne, muita carne. Agora tem tudo, e cada vez mais está aparecendo coisas do exterior, vem trigo negro, trigo italiano, arroz negro, não sei o quê. Um monte de coisa. É melhor simplificar. A semeada tem certa toxidez. Precisa tomar cuidado. então, não deve ficar assim, isso é bom, precisa, primeiro, com coisa básica, de efeito comprovado. É arroz integral, legumes, verduras e leguminosas. Basicamente. chá. Então, os médicos riem quando se fala que vai tratar câncer com chá. E eles têm toda a razão, viu? Esse consumo de chás, bom para isso, bom para aquilo, tem muita gente que chega lá no nosso centro e fala assim, o que é bom para o fígado? É a primeira coisa que eu faço. Fígado de quem? Por quê? Fígado de um não é igual o fígado do outro. Precisa ver o estilo de vida da pessoa. E agora, os chás só têm efeito se for acompanhado de uma dieta alimentar adequada. comendo hambúrguer, salsicha, linguiça, tomando dois litros de coca-cola, agora é três litros, não é coca-cola? Já tem três litros. Três litros de coca-cola. Vai tomar um chá para combater uma doença? Bobagem. Não vai funcionar. professor, vamos fazer a última pergunta? A senhora quer fazer a última pergunta? Então, se for para consumir peixe, peixe de escama, de carne branca, e também, eventualmente, não cotidianamente. Mas, só esse critério já é básico. Esses peixes de couro que não tem escama são terríveis. Isso aí entope tudo. Fica agora só a última aqui. Então, é superestimulante. Muita cafeína. é porque depois vem a depressão. Tudo que é estimulante é depressivo. Por isso que quem toma café, toma um café depois do outro. Entende? Quando passa efeito, aí fala assim, está na hora de reabastecer. Tá bom. Nossos aplausos para o professor Walter Hanashiro. Tchau. 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 Tchau.